Bom dia, gente. Vocês sabem aquele cantor do lado da Bahia, o Terry, que fez uma parceria agora junto com o artista, o cantor e o compositor Manuel Gomes. Parece que não deu nada bom o clipe que ele fez agora junto com o Manuel Gomes. Eles tinham feito outros clipes e estavam indo bem. Quando foi agora, fizeram um clipe falando sobre política e falaram de Bolsonaro, falaram do Lula. Envolveram as duas coisas aí. Parece que não deu nada certo esse clipe. Já vão tirar o clipe do ar. O clipe estava estourado. Já vão tirar do ar. Ô Terry, você estava indo tão bem com o Manuel Gomes, com esses clipes aí, da nova música do Manuel Gomes. Agora você vai envolver Bolsonaro. Você não sabe que Bolsonaro é carta fora do baralho, principalmente aí na Bahia, Terry. E agora, como é que vai ficar seu clipe isso aí? Porque todo mundo está aguardando Bolsonaro aqui no Brasil para ver a prisão deles. Os bolsonaristas estão doidinhos agora para ver a prisão deles. Porque você sabe, tem muitos bolsonaristas milionários aí que querem a prisão do Bolsonaro agora. Que eles estão tudo agora lambendo um sapato do Lula, né? Principalmente essa turma de sertanejo, papagaio do Agreste, papagaio do Agreste, Amado Batista, Zezé de Camargo, Luciano, Fernandes, Sorocaba, Bruno Marrone, Gustavo Lima, Eduardo Costa. Todos eles agora estão querendo a prisão de Bolsonaro para não pagar os impostos. O ratinho do SBT, rapaz, mas papagaio do Agreste agora, eles estão o quê? Lambendo o sapato do Lula para não pagar os impostos. Vocês sabem quanto deve de imposta essa gangue de sertanejo? Só a gangue de sertanejo, não envolvendo o ratinho, nem o papagaio do Agreste, que já é outro imposto diferente. Agora, essa turma de sertanejo aí, diz que eles devem noventa milhões de impostos, hein? Sabe o que é noventa milhões de impostos e o Lula e o Haddad vai cobrar. Então, o Terri inventou de se entrar nesse meio aí, tá virando uma polêmica desgraçada. Sai fora disso aí, Terri. Mas, Manoel Gomes, ok, gente? Tá vendo aí? Dá um likezinho aí, ativa aquele sininho, se inscreve lá no canal, porque toda vez que você ativa o sininho, se inscreveu no canal, quando eu fazer um novo vídeo, você já vai receber esse vídeo, ok? Lambu Santana, de olho nesses políticos, só negador de imposta, hein?